E aí venenados, como é que vocês estão? Bom, eu estou bem, estou aqui pra começar mais um vídeo aqui pra vocês de MCP Eddons, beleza galerinha? Mas antes de tá começando aqui o vídeo, eu me lembro aqui pra vocês de tá se inscrevendo aqui no canal, beleza? Se inscreve e ativa o sininho, também vamos compartilhar pra geral, compartilhe em várias redes sociais, beleza? Pra tá ajudando o Mano Veneno e também deixa o like nesse vídeo que também é muito importante, beleza? E bom, hoje eu vim trazer aqui um addon muito top, uma nova addon do Flash pra vocês, tá? Então vamos lá pra essa addon aqui pra vocês. Eu já vim falar aqui pra vocês que essa addon não tem craft, beleza? Então é muito importante vocês ficarem cientes disso. Então vamos lá, né cara? Tem todos esses trajes aqui junto com esses poderes aqui, beleza? Então a gente vai mostrar todos os trajes de hoje pra vocês, beleza galerinha? Então vamos lá pegar todos os trajes aqui, mano. Tem muito traje, cara. E mano, eu só vim falar uma coisa aqui pra vocês, que essa addon é ultra realista, tá? Então vamos lá. Primeiramente vamos começar aqui com os anti-heróis e com os heróis secundários, né? Pode-se dizer heróis secundários, beleza? Então vamos lá, né galerinha? Temos aqui primeiro o Cicada, né cara? Olha só o Cicada, muito louco mesmo. E vocês já perceberam que ele combinou comigo, né cara? Ficou bem bonitinho o Cicada com a minha skin, né galerinha? Cara, ó, ficou bem top mesmo, né mano? E como vocês podem ver, é muito realista, cara. É 3D ou 4D. Mano, mas é muito realista. Como vocês podem ver, é muito realista mesmo, tá? Tem a nevasca, tá? E a roupa da nevasca, como vocês podem ver. E mano, olha só, muito top mesmo. A roupa da nevasca, beleza? Temos aqui o Vibro, né? A roupa do Vibro também. Olha só que da hora. Ele seta alguns efeitos aqui, ó. Pelo Vibro. Muito, muito louco mesmo, tá galerinha? Muito top mesmo. A roupa do Vibro também. Temos aqui o Nuclear, né galerinha? O Nuclear, cara. O Nuclear é muito louco. Olha só, velho. Caraca, que efeito da hora, mano. Ele devia voar, né? Mas não voa. Esse aqui é o criativo mesmo. Muito da hora o Nuclear. Beleza, galerinha? Temos aqui também o Flash da quarta temporada, né cara? Olha que da hora esse Flash aqui, mano. E olha só, eles são muito rápidos, galerinha. Olha isso, mano. Mas é muito rápido, velho. Olha isso, galerinha. Não tem efeito, cara, de velocidade. Mas é muito rápido esses Flashes aqui, mano. Caraca, velho. E mano, olha só o traje dele. Eu curti muito. Olha isso, galerinha. Meu Deus, cara. Que modelagem é essa, mano? Tá de parabéns essa modelagem, galerinha, tá? Demais essa modelagem. Também temos aqui o Flash da quinta temporada, né, galerinha? Caraca, que da hora, velho. Olha o Flash da quinta temporada, mano. Que louco, velho. Muito, muito incrível mesmo o Flash aqui da quinta temporada, mano. Eu curti muito, beleza? Bom, temos aqui também o Flash da sexta temporada, mano. Olha que da hora, cara. Que louco, mano. Tem praticamente de todas as temporadas. Eu acho que só não tem da sete e da oito, né, mano? Ou não sei se tem essa temporada, sei lá, mano. Faz tempo que eu não assisto o Flash, velho. Mas muito top mesmo essa roupa aqui. Esse traje, né, mano? Pra ser mais específico, né, galerinha? Bom, temos aqui o traje do Jay Garrick da Terra 48. Olha que da hora, mano. Caraca, muito da hora. É um traje, como vocês podem ver, muito, muito vermelho, né? Muito louco mesmo esse traje aqui. Cara, essa modelagem, como vocês podem ver, tá muito incrível, né, mano? Olha só, mano. E, tipo, meio que até combina com a sua skin, né, mano? Só não combinou com o cabelo, porque ficou, sei lá, meio estranho. O cabelo saiu do traje, mano. Tem que arrumar isso, hein? Os criadores têm que arrumar isso, hein, mano? Minha skin buga com todos os erros, mano. Meu Deus, velho. Isso é muito decepcionante, cara. Temos o Flash Reverso, né, galerinha? Olha só o Flash Reverso, mano. Que da hora, cara. O Flash Reverso é um brabo, né, mano? O Flash Reverso é muito louco. Não tem o Vibration, né, mano? Mas, olha só, ele é compatível com a sua skin, né, cara? Eu acho que essa addon foi feita, mano, pra você fazer os machinimas, né? Como posso dizer? Fazer uns machinimas ou alguma coisa, sei lá, que envolva PVP, mas que, tipo, apareça a sua skin, né, mano? Pra ficar da hora. Então, tipo, eu acho que foi feita pra isso essa addon especificamente, né, mano? Mas ficou da hora, olha só. O Flash Reverso combinando com a minha skin, né, mano? Bom, também temos aqui, olha só, esse Flash da primeira temporada. Temporada 2 e 3 e tem algumas coisas aqui que já vou mostrar pra vocês. Tem o Flash da primeira temporada, galerinha, olha só, mano. Caraca, ficou muito louco, mano. Esse Flash da primeira temporada, mano, bate até uma nostalgia, cara. Que da hora, mano, muito, muito, muito louco mesmo essa modelagem aqui, mano. E pra quem gosta e que reclama que a velocidade da zero do Flash é lenta, né, mano? Olha a velocidade dessa aqui. Não tem nem como você, sei lá, modificar ela, mano. É só essa velocidade aqui, mano. Ultra, ultra, very fast, mano. Caraca, velho. Bom, temos aqui também o traje do segundo e terceira temporada, olha só. Muito top também, como vocês podem ver, o símbolo ficou branco agora, né, mano? E o traje ficou meio que menos escuro, né, mano? Como vocês podem ver, muito, muito louco. Agora nós temos aqui os poderes, mano. Porque eu tenho que pegar os trajes pra usar os poderes, mano. Tem um poder nuclear, né, galera? Que é o poder de fogo, né? Olha só, caraca, que da hora, mano. O disparo tá bugado, cara. Meu amigo, mas eles podem resolver em breve, né, mano? Mas ficou da hora, cara, olha só. A gente lança várias lavas, olha só que da hora, mano. Ficou top, ficou top. Gostei, mano, gostei pra caraca. Temos o poder de gelo da nevasca, né, galerinha? Olha só. Você coloca a nevasca aqui e usa o poder de gelo dela, né, mano? Aqui, joga gelo. Curti, mano. Achei da hora, olha só. Vou jogar um gelozinho, pá. Muito louco. Olha só. Curti. Você pode fazer, sei lá, olha só. Uma estrutura de gelo, né, mano? Ou se proteger com gelo assim, ó. Você pode meio que se proteger, mas demora pra caraca, hein, mano, pra proteger. Da hora, da hora. E também temos aqui, né, mano, o raio do flash. Vamos ver como funciona isso. Vamos pegar o traje mais bonito que eu achei, mano. Eu achei esse aqui, mano. Eu tenho com, cara. Esse traje aqui é muito bonito, mano. Vamos ver o raio do flash. Olha só. Literalmente um raio, mano. Ele joga um raio, ó. Olha que da hora, mano. Caraca, nessa velocidade, mano, será que consegue acertar o raio, mano? Caraca, mas eu curti muito, mano. Olha só. Como vocês podem ver, mano, é muito, muito da hora mesmo, né, cara? Nossa, muito incrível esse poder aqui. Já já vou dar uma olhadinha no Function pra ver se tem alguma coisa. Vamos ver se tem um NPC. A gente não pode deixar nada passar despercebido, né, cara? Pelo jeito, não tem nenhum NPC. Beleza? Não tem nenhum NPC. Vamos ver no Function. É, barra Function. Também não tem nada. No Give. Vamos ver se tem alguma coisa no Give. Flash. RV. RV, vamos ver. RV, três praço. É, cicada, J.Garrow, nevasca, nuclear, poder de fogo, vibro. É, mano. Eu acho que não tem mais nada na Edel. Mas, cara, esse traje aqui literalmente foi o mais bonito. Galera, comenta aqui qual desses... Todos esses trajes aqui vocês acharam o mais bonito, né, mano? Eu achei o do Flash da temporada 6. Comenta aqui na descrição, beleza? Não esquece de comentar. Galerinha, vamos deixar o like também pra ajudar o mano venenoso, beleza? Vamos tentar bater... 100 likes, mano. Vamos tentar bater 100 likes nesse vídeo aqui, beleza? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E tchau, galerinha. Fui! E tchau, galerinha.